É, começa rapidinho aqui, bota na mão do tatu aí, tatu, olha só, o cara tá emocionado, é só emoção, velho, que cadeira. Bom, boa tarde a MC Bandida, corta pra mim, por gentileza, corta pra ela, MC Bandida, boa tarde. É um prazer grande estar recebendo você aqui no nosso programa. Prazer, tudo meu. O que é que essa galera hoje pode esperar da MC Bandida lá no baileado pra ir? Hoje um top show de funk maravilhoso, espero todos vocês lá, mulheres, homens e todos mais, pra gente cantar e dançar o melhor do funk. E é isso aí. A galera vai realmente ter a presença de uma das grandes funkeiras, tem imagem da MC Bandida aí? É, graças a Deus. A gente ganha imagem, olha aqui, olha ali, olha ali. MC Bandida, fale pra gente aí, quanto tempo já de carreira, quanto tempo você tá aí fazendo o jogo, o Brasil aponta. Ora, eu tenho dois anos só, por que pareça, não parece que tem mais, só nem dois anos que eu canto. E a primeira vez que eu encontro no Maranhão, né, muito feliz, com a turma é muito grande, graças a Deus, graças a Deus, grande amigo Rodrigo, grande amigo Rodrigo, maravilhoso que tá aqui do lado, o Arnaldo. Arnaldo Sacomane. Não, o Sobrenome, o Sobrenome. Rodrigues, é Rodrigues. Rodrigues, Arnaldo Rodrigues. Tô muito feliz, quero agradecer a vocês, é uma oportunidade de ter aqui, né, com a turma. É, rimou com Bandida, né, Bandida. Agora, agora, tirando o Dida, fica Bandida. É, 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 é. O, 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 Bandida, fale pra gente também, é, você falou que há pouco dois anos, né, quando você está aí, é, é, levando aí as principais músicas do Brasil afora. É, tem uma música da sua carreira que mais marcou a, a sua vida, ou todas elas? São músicas muito, muito. Faça só um pouquinho de legenda, por favor. Inclusive hoje é lançando o segundo CD, a música mais tocada no Brasil inteiro, se chama Búhu Acompanha os Graves, que a gente faz assim e acompanha os graves com o bumbum. Como é que é a nossa? Assim, acompanha os graves com o bumbum. E hoje também é lançamento, sustentável gostosa, essa que está aí no fundo. Sobe aí, sobe aí. Pode tentar um pouquinho, pode fazer a duplagem. Agora se toca aqui. Sustenta aqui, eu tô doce doce doce. Agora se toca, agora se toca. Sustenta aqui. Fazendo de dentro desse jeito eu tô do jeito. Tudo bom. Agora se toca, agora se toca. Sustenta aqui. Agora se toca. Sustenta aqui, dança. Ai. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Você é para o sustento, eu tô gostoso. É, né. Olha, a gente convida você que tá assistindo aí a participar dessa grande festa daqui a pouquinho, lá no Balneário Prainha, já é tradição, né. Balneário Praia aqui na cidade de Pinheiro. Agora faz o seguinte, eu quero não ser negra, deixar essa câmera aqui, por gentileza, enquadra a gente aqui, porque nós falávamos agora há pouco, MC Bandida, que as primeiras quatro pessoas que chegarem aqui na portaria da TV Pinheiro vão receber aí o ingresso e vão tirar aí a foto com a MC Bandida. As quatro primeiras, pode ir correndo, não tem que correr, porque senão já chegou um, já tem a mão ali, né, então corre pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Venha pra cá pra você, corre pra cá, MC Léo. Vamos fazer o seguinte, cara, o MC Léo é carioca, funk é carioca, né, é, ele disse que não sabe dançar, ele disse que não sabe dançar é porro, ó, bota aí MC Léo, passou um pouquinho, MC Léo. É, bora, 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 bora. Ele vai dançar, vai lá, vai dançar na cara, MC Bandida. Solta outra aí, solta outra aí, solta outra aí, solta o panqueadão, DJ, pra. Bota pra uma aparece. Queimando, tá queimando,ente. Agora se apaga o fubu... Vira, vira agora o fubu pra ele aí, senhoras e senhores. A mulher tá ligando, a mulher tá ligando. Segura, 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 segura. Segura, segura, segura. Aqui o favor da unida principal. Olha, já tá indo aqui, velho. Hoje não tem, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E a casa... E a casa caiu, velho. Mais ou menos, eu quero agradecer a vocês. A população de Pedro, que nesse momento tá nos assistindo, vai aparecer daqui a pouquinho. Ok? Só um pouquinho. Vamos baixar uma onda ali. Isso. Hoje, o Fabio aparece lá, estamos esperando 10 mil pessoas. Se Deus quiser, até mais. Até mais. Eu acho que umas 20 mil pessoas. A mais, mais, mais. Não é um milhão de pessoas. Eita, já viu? Já começou? Estamos esperando mais ou menos isso. Eu sei que muita gente já comprou ingresso, quem não comprou, pode adquirir. E as três pessoas que tá faltando aqui, pode correr. Acho que depende da forma. Agora, o negócio é o seguinte, velho. A roupa não é essa aqui, né? Não, não é essa. A roupa é bandida mesmo. Como te diz aí, ó. O figurino, né? O figurino, o figurino. O meu mico Erasmo daí, tá com a mão assim, ó. No queixo aí, ó. Mostra o Erasmo ali, meu. Mostra o Erasmo lá. Passou o Erasmo aí. Bota, cadê? Bota que você tava com a mão no queixo, velho. Chegou um aí. Chegou mais um aí. Chegou mais um aí. Chega aqui, velho. O meu mico Erasmo tá aí. Só em cutuca. Chega aqui, chega aqui. Chega aí. Receba logo aí o ingresso da MC Bandida. Seu convite. Cadê a galera fotógrafa? Pousa pra foto. Pousa pra foto lá.